Oi, meu nome é Isabela e agora eu vou apresentar para vocês o meu terceiro webinário. Eu estou em São Paulo, na capital, então essas são as minhas coordenadas. O custo médio do kWh aqui é R$ 0,76 e a companhia é a Enel. Substituindo na tabela que o professor sugeriu os eletrodomésticos aqui de casa, eu cheguei em um consumo total de 600,51 kWh, sendo que 41,70 é de iluminação, 65,73 são dos eletrodomésticos, 32,88 são do aquecimento de água e 90 é do entretenimento. Como eu consumo 600,51 kWh e o preço é R$ 0,76, fazendo essa multiplicação, a minha conta mensal dá R$ 456,39. E com a minha localização, eu consegui achar a minha irradiação, que é 4,85 kWh m² no dia. 600,51 kWh é por mês. Dividindo isso por 30 dias, a gente chega num consumo diário de 20,02 kWh. Agora, dividindo o consumo diário pela irradiação e multiplicando por 0,8, que é o aproveitamento, eu encontro 3,304 kWh, que é a mesma coisa que 3,304 watts. Utilizando um módulo de 450 watts, que foi o que o professor sugeriu, a gente vai ter a seguinte situação. Uma placa produz 450 watts. Quantas placas vão ser necessárias para produzir 3,304 watts? Realizando essa multiplicação, a gente chega em 7,34. Como a gente não consegue ter placas cortadas pela metade, eu vou precisar de oito placas aqui em casa. Agora, para calcular quanto que eu tenho que investir e quanto tempo seria necessário para eu ter o retorno de investimento, eu utilizei o aplicativo WEG, que também foi sugerido pelo professor. Eu teria que investir R$ 24.743,00 e eu teria o retorno desse dinheiro em 4 anos e 7 meses. Eu teria uma potência de 5,5 kWh, e seria necessária uma área de 44 m² para a instalação das oito placas. Agora, para calcular o retorno de investimento, eu vou ter que fazer 30 kWh, que é o mínimo, vezes R$ 0,76,00, que é o preço do kWh, eu vou chegar em 2,80, que é a tarifa mínima que eu tenho que pagar. Mesmo tendo as placas, eu vou ter que pagar isso para a Enel, certo? Agora, tirando esse valor do meu valor mensal, eu chego em R$ 433,59, que é a economia que eu vou ter por mês, tendo instalado as placas aqui em casa. Agora, 25 anos depois, que são 300 meses, menos 4 anos e 7 meses, que é o tempo do meu payback, vão dar 245 meses. Multiplicando isso pelo meu valor mensal de economia, em 25 anos, eu vou ter economizado R$ 106.229,55. Bom, com esse dinheiro, eu resolvi que eu vou começar a investir e construir numa casa sustentável. Nessa casa, eu vou ter energia solar, aproveitamento de água da chuva, vou construí-la com materiais de baixo impacto ambiental e diminuição de resíduos. Então, espero que vocês tenham gostado do meu webinário e também espero que seja o último. Obrigada! 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 Obrigada!